Um momento histórico nos oitenta e três anos da Câmara Municipal de Goiânia. Finalmente, um projeto aprovado por unanimidade com requerimento de imediato para as mãos do prefeito Iris Rezende e da Secretária Municipal de Saúde, Fátima Mroué. O primeiro Instituto Diabético do Brasil será, graças a Deus, conforme palavra prometida do prefeito espontaneamente aqui em Goiânia. No momento, o registro manda para o ar. Se manifestarem, voto contrário, informe. Aprovar por unanimidade. Tem revista aí? A dona Valéria Perilo, primeira-dama de Goiás, mandou essa revista para todo mundo e mandou para o Cajuru também. Olha o nome da revista, Movimento Cidadania. Aí tem uma foto dela aqui. Essa foto é que me emocionou. Ela num restaurante popular. Tem a foto? Aí, olha a foto. Ela está num restaurante popular, né? O que ela está? Eu vou ficar tão emocionado com essa foto da primeira-dama Valéria Perilo no restaurante popular. Sabe o que eu vou fazer? 3 de fevereiro de 2017. Conforme prometemos, mais uma audiência pública ao vivo. Hoje, com o secretário Felizberto Tavares, aqui na Secretaria Municipal de Trânsito. Eu fiz questão, porque não gosto, singular, de convidar outros vereadores e companheiros da Câmara que fizessem essa audiência juntamente comigo. Eu não quero fazer trabalho sozinho, singular. Eu acho que todo trabalho tem que ser no plural, da Câmara, para que a Câmara esteja aqui como fiscalizadora de você, goianiense, de você, servidor, de você, cidadão. E eu convidei. O vereador Elias Vaz confirmou. Se tem lá na Comulgue escândalo de salário maior do que o presidente da República, o Felizberto mostrou tudo para nós aqui. A documentação, gente, é de estarecer. Elias, nós vimos o que aqui? Salário de 44 mil reais. Salário de 30 e poucos mil reais. Porque nem o presidente da República ganha isso. Como é que pode aqui, numa Secretaria Municipal de Trânsito, ter gente com salário de 40 mil reais? Outra coisa, secretário, são 600 funcionários goianiense aqui nessa secretaria. E cadê os funcionários? Eu cheguei aqui e não tem ninguém. Aqui tem motivo de sobra, inclusive, para ter uma comissão especial de queda. Cajuru, uma vez, me fez uma provocação. Tem que ter a sua. Mas eu, sinceramente, acho que nós estamos fazendo uma investigação profunda. 10 horas e 37 minutos da manhã, neste domingo, 5 de fevereiro, aqui em Goiânia, continuamos os flagrantes do Cajuru. Senhores goianiense, meus únicos patrões, olha o descaso. Há um mês, continua assim. E hoje, há 85 com a mutirão. Coração da cidade, 85 com a mutirão. Veja bem, agora é pela manhã. E se fosse à noite, motoqueiro, acidente, carro? Olha a condição. Em Goiânia, domingo passado, se lembram, aqui na 85, esquina com a mutirão, coração da cidade, a gravidade deste meio frio, deste local, Cajuru, flagrante, Cajuru, emergência. Vejam aqui, no coração da cidade, na Avenida 85, o estado de uma calçada, acesso para o outro lado da T-63, para a sequência da 85, vejam em que estado. Às da manhã. Lembram, domingo passado, como estava este local, aqui na Avenida 85, esquina com a T-63, no coração da cidade? Veja hoje, ó, tudo limpinho, tudo arrumadinho. Curto e grosso. Comigo não tem off. Vereadora Tatiana Lopes e vereador Zander Fábio vieram me dizer o seguinte, Cajuru, cuidado com esse assunto de transporte coletivo. Ele é muito perigoso. A vereadora disse que, inclusive, existe perigo de ameaça de morte. Eu queria dizer o seguinte, se existe ameaça de morte, é comigo mesmo. Eu adoro ameaça de morte. Eu sou ameaçado há 40 anos e vou enterrar muita gente ainda. Então, quero deixar claro aqui, porque eu sei que é um vespeiro enfrentar o cartel do transporte coletivo em Goiânia, para que não haja dúvida, por fineza, porque quem ficar aqui sem assinar, vai deixar claro para a sociedade goianiense que está do lado do transporte coletivo. Ou que acha que o transporte coletivo de Goiânia é excepcional. E eu estou pronto para enfrentar esse cartel. E estou pronto para receber ameaça de morte. Capricela. Gente, é só assim. O Brasil só funciona assim. É na pressão. Aqui está, senhoras e senhores diabéticos, senhoras e senhores vereadores. Aqui está, claro, o Paulo Magalhães, que acabou de falar com precisão. 11 horas e 3 minutos. Prefeito Uris Rezende, respondeu, para quem falou que não adianta zap. Delegado, sou fã do seu, sou seu fã. Mas zap adianta. Para mim adianta, vereador. Prefeito, tu pipoca para mim não. Olha aqui, ó. Bom dia, vereador Cajuru. A empresa Hospifar disse que entrega a insulina e os medicamentos amanhã. Na semana passada, então, gastos de gabinete, água, só R$ 1,98. Refrigerante, R$ 10,95. Café da manhã, R$ 1,20. Só gastei R$ 14,03. Olha aqui, a Câmara gastou comigo na semana passada. Pasta papelão R$ 1,64. Resma papel R$ 14,68. Pasta de arquivo R$ 10,80. Canetas R$ 0,88. Apontador R$ 0,17. O que é isso aqui? O que é toner? Da impressora? Ah, R$ 137. Caro, hein? Pasta polionda pequena R$ 13,70. Pasta polionda média R$ 4,20. Grampo plástico R$ 10,10. Lápis R$ 0,36. Portanto, você, goianiense, a Câmara gastou comigo na semana passada, toda semana, R$ 183,53. O senhor sabe muito bem, prefeito. O senhor e eu ficamos 14 anos brigados. Não nós falávamos. Até descobriram o verdadeiro motivo e culpado, que era, inclusive, alguém ligadíssimo ao senhor. Eu iria continuar, ficar sem conversar com o senhor. E faço aqui hoje, prefeito, com todo respeito, a minha última conversa com o senhor, e depois lhe desejo sorte, o senhor no seu trabalho e eu no meu. E só não deixei de continuar conversando hoje aqui, porque atendi aos conselhos dos vereadores Paulo Magalhães, Anselmo Pereira, Cabo Sena, Clécio Alves, Juarez Lopes, Elias Vaz, Cristina e Priscila, que me orientaram. Cajuru, primeiro, deixe o prefeito falar. Pelo menos, dê essa chance a ele. Prefeito, e lhes rezende, a questão é simples. Eu gostaria de ter aqui, na frente dos 35 vereadores, que em caráter histórico e unânime, assinaram, e eu lhes agradeço por isso, pedindo o Instituto Diabético ao senhor, à Prefeitura. O senhor prometeu que, em sua administração, o senhor executaria esta ideia. E daqui para frente, ela será sua, mérito seu. Eu não terei mérito nenhum, só fui motivador da ideia, através da família da Atena. Eu que diria que, publicamente, o senhor se manifestasse para que a esses diabéticos, pelo menos uma palavra fosse dada em definitiva. E concluo, prefeito, perguntando. 51 dias do seu mandato, sem aplausos, na sociedade goeriense até agora. Em função, de boa parte, de uma escolha errada do seu secretariado, na minha opinião. E também, em função da herança maldita que o ex-prefeito Paulo Garcia deixou. Fazendo-se nisso, o senhor hoje continuaria dizendo que vai fazer a maior administração de sua vida pública, ou o senhor se arrepende? E, para terminar, o senhor disse que essa Câmara nunca teve problema com o senhor. Se ela não teve problema com o senhor, prefeito Iris, por que que a maioria dela está decepcionada com a sua administração e até os mais iristas e mais amigos do senhor também estão, prefeito Iris? O que você sabe disso, né? Isso está lejado, Dr. Luiz. Uma pessoa lejada na área, se atua, seja de realina, seja de medicina, seja de que for, ela não perseguida facilmente. Ela não se irrita com facilidade. Ela aprende a ser moderada, a ser equilibrada, a ouvir, a aceitar as opiniões. Não estão ali para resolver casinhos políticos. Não. Os casinhos políticos são comigo, eu sou prefeito. Eu não divido equipe por ninguém. Eu abenço o mediador, abenço todo mundo, aquela coisa. Mas o secretário meu é chamado, numbiado e constituído para trabalhar de dia e de noite. A única exigência, quando todos eles, quando eu chamava ódio, chamei você aqui para lhe fazer esse convite, essa coisa e tal. E o compromisso que eu assumi, depois de eleito, foi com o banjo grupo que nós criaríamos o Instituto do Diabético. Não foi isso, hein? Está subindo, como eu disse, vamos concretizar o Instituto do Diabético do Diabético do Diabético. E eu nunca deixei de concluir aqui no meu governo. Senhoras e senhores goianienses, nossos únicos patrões. Excepcionalmente hoje, decidi fazer o flagrante Cajuru, neste sábado à noite de carnaval. São dez e cinco da noite. Registramos no conjunto Primavera, algo gravíssimo. A questão da falta de ônibus, de outras falhas em relação à linha e também, em caráter especial, o quesito prefeitos, secretários, segurança para quem é usuário do transporte coletivo em Goiânia. Três e meia da tarde desta segunda-feira de carnaval, 27 de fevereiro de 2017. Atenção, Prefeitura de Goiânia. Qual é a verdade escondida deste Parque Mutirama? O Dudu Oritana, a voz dos parques, pode fazer um giro português por todo o Parque Mutirama. Porque aqui no Parque Mutirama, você vai ver vários pontos comerciais Esses estabelecimentos comerciais teriam que passar por licitação. Não passam. Aqui tem o treta, Dudu. Não tem licitação, não. Todos estes pontos comerciais, mostre, são de um secretário. Outro secretário é dono dos pedalinhos. Mais uma verdade. Ninguém trabalha voluntariamente. Tem grana. Resumo, pontos comerciais sem licitação. Vamos investigar e trazer as provas do dono, do secretário. Aqui não existem voluntários. Eles recebem. E para concluir mais uma reportagem flagrante, emergência da Juru, aí está a conclusão de tudo no Parque Mutirama. Vamos continuar investigando, trazendo as provas de um único secretário que é dono de todos os pontos comerciais. Logo, não houve licitação. Alguns brinquedos, como os pedalinhos, que pertencem a outro secretário. E a última verdade, a de que não existe funcionário voluntário. Eles recebem ilegalmente. Isso é bom. Tchau, tchau.